Já estamos de volta para falar sobre política, agora são 11h59, ainda bom dia Paulo Roberto. Bom dia, Anchieta Araújo, e a gente falando aqui nos bastidores sobre viagens de carro, já fizemos muitas, eu e você para trabalhar no futebol, dávamos por aí, Mossoró, muitas demais, muitas viagens, e quem faz muita viagem tem muita história para contar, viagens com companheiros maravilhosos que já se foram, Roberto de Campos, Martim Lutero, Geraldo Batista, Zé Lito Lucena, quantas viagens, Chico de Assis, Olé, a gente não pode contar muita coisa aqui não, só falar nas viagens e nada mais, falar em viagem, você está sabendo que o seguro DPVAT pode voltar? É aquele seguro obrigatório que a gente pagava, quem tem carro, quem tem moto, todo ano quando você ia licenciar, renovar a licença que a gente chama de emplacamento, mas na realidade é a renovação da licença, aí você paga a renovação, o licenciamento, paga hoje o IPVA, paga a taxa dos bombeiros e nós tínhamos também o DPVAT, que era aquele seguro obrigatório que todo mundo pagava para quando houvesse um acidente, com o condutor ou terceiras pessoas feridas ou até mortas, aí havia a indenização. Bolsonaro acabou isso aí, parece que agora vai voltar. Pelo menos o governo está pensando nisso e a imprensa destaca hoje a volta do DPVAT. O governo quer retomar a cobrança do seguro obrigatório, porque o que o governo alega é que as reservas que ficaram esgotaram agora, não tem mais dinheiro para pagar os acidentes, parece que vai voltar a cobrar. É acidente demais nas estradas do Brasil também, que podia ser menos complicado o negócio, né? Anchieta, a gente fica assim, às vezes, lamentando e hoje é fácil pesquisar. Qualquer um de nós pode ir às redes sociais ou ao doutor Google e fazer a consulta. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos e ele comprou, olha só, um Ford Mustang. Ford Mustang é um carro esportivo, caíssimo aqui. Lá ele comprou por 18 mil dólares. Sabe quanto ele paga por ano a renovação do licenciamento? 50 dólares. É como se fosse aqui 50 reais, né? O cara ganha em dólar, paga em dólar. Aqui você, se comprar um carro desse, vai pagar 10 mil reais. É um absurdo. Entendeu? É uma coisa de louco. É, aqui no Brasil é um absurdo. Parece que tudo é feito mesmo para levar o máximo possível de todos nós brasileiros. E o presidente Lula voltou à Brasília. Voltou ontem, embarcou lá na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, desembarcou na base aérea de Brasília, começou a fazer os contatos para o ato da próxima segunda-feira, que não vai ser um ato aberto em praça pública, vai ser dentro do Senado, com alguns convidados especiais. Dizem que o número de convidados chega a 500 governadores, presidentes de assembleias legislativas e outras autoridades do país. E também é destaque hoje essa volta de Lula. A imprensa está registrando. O presidente passou 10 dias no Rio de Janeiro, descansou bastante, está de volta. Não tem agenda oficial para hoje, pelo menos até agora não tinha. E na segunda-feira, depois do ato do 8 de janeiro, aí volta tudo ao normal. Repousou bastante o presidente. Minha gente, continua repercutindo na imprensa nacional e nas agências internacionais as entrevistas concedidas pelo presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aquela história do plano para assassiná-lo, para prendê-lo, para enforcá-lo em praça pública. E isso já gera debates entre senadores e deputados federais. Ou seja, congressistas de um lado, direitistas, e do outro, esquerdistas, já entraram no debate pelas redes sociais sobre essa história. E há registros também desse, digamos, duelo entre parlamentares. Alguns estão desconfiando da história de Alexandre de Moraes, dizendo que ele inventou, que ele vai ter que provar o que disse, e outros estão apoiando. Eu vi, por exemplo, duas mensagens de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, do que hoje é considerado o casal 20 da política nacional. Você sabe quem compõe o casal 20? Não. Gleice Hoffman e Lindbergh Farias. Os dois são deputados, né? Os dois se manifestaram. Dizem, não, o ministro tem toda razão, ele descobriu isso aí nos celulares e escavacou. Agora, achar que ele está inventando, acho que jamais... Já é, já é uma coisa, mas você sabe como hoje as coisas ocorrem no Brasil, né? E papel, assim como rede social, aceita tudo. Então, tem gente cobrando. Tem um depoimento que foi colhido, um depoimento longo do ministro pela colega jornalista Júlia Dualib, que é da Globo News. Isso vai ser veiculado nos próximos dias, mas alguns trechos já foram divulgados e eu assisti. O ministro conta tintim por tintim, essa situação toda, desde quando ele tomou conhecimento do fato do 8 de janeiro, ele se encontrava na Europa, até comprar passagem aérea para voltar ao Brasil às pressas, ele e o ministro Barroso, de tomar as medidas que ele tomou a partir da volta ao solo brasileiro. A repercussão é internacional. Vamos para o plano local? Vamos embora. O governador João Azevedo ontem fez aquela prestação de contas do ano passado, do que pretende fazer esse ano e o melhor de tudo foi esse anúncio aqui que ele fez, preste atenção. Novo para os servidores públicos. O governador disse que tem até o fim desse mês para anunciar o percentual. João Azevedo acrescentou que o levantamento é necessário e que o reajuste vai ser compatível com a situação dos cofres públicos aqui na Paraíba. Boa notícia. Aumento é sempre bom, não é? Ninguém espere um aumento fabuloso, porque isso não existe hoje. Os aumentos hoje são dentro da realidade, da inflação, 3%, 4%, alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que o governador dará a conhecer os índices nos próximos dias. E a guerra em Campina Grande, hein? Continua. É. Eu entrei aqui e a Reginaldo gritou, nem lá, nem loa. Já inventou aqui. A loa é a lei orçamentária anual. Os memes que Reginaldo Bastos cria. É muito criativo ele. É, muito criativo. Nem lá e nem loa. Pois é. Então, a loa ainda não foi votada. A gente precisa compreender que o lado da prefeitura está defendendo aquilo que acha que é certo, o lado dos vereadores também, e há uma margem de negociação nisso aí. Porque um lado pediu 1,2%. O outro lado ofereceu 0,5%. Então, acho que vão encontrar o meio termo, né? Tomara que se chegue a um acordo nessa história. E a gente hoje pesquisa tudo para saber como é que acontece. Eu hoje fiz uma sondagem sobre João Pessoa, Belo Horizonte e Recife. E essas três cidades resolveu a situação na base de 1,5%, 0,9%. Está ali tudo em torno de 1%. Então, não está tão difícil fazer essa negociação. Falta boa vontade ali para se chegar. É. E tem aquela coisa também de você se adaptar, se acostumar à nova realidade. A gente compreende isso. É normal. Cada um está fazendo o seu discurso. Mas parece que o prefeito Bruno Cunha Lima e a sua equipe ainda não entenderam bem assim que a realidade agora é outra, né? De ter uma oposição. Sobretudo você ter minoria. Pois é. E isso aqui em Capim não... É fato novo. É fato raro, não. Porque veneziano teve um certo tempo, né? É, exatamente. Mas a coisa foi superada logo. E Bruno governou em céu de brigadeiro nos três primeiros anos. Agora a pancada do bomba é outra. Então, tanto os vereadores estão se adaptando à nova realidade como o prefeito também. E ontem, perguntado pelo companheiro Max Silva, o que é que vai fazer se a LOA não for votada, o prefeito Bruno Cunha Lima assim se expressou. O orçamento está protocolado na Câmara desde o dia 29 de setembro de 2023. Então, outubro, novembro, dezembro. Passou três meses lá. E o artigo 185, 188 do Regimento Interno da Câmara diz que a pauta da Câmara fica trancada enquanto não se votarem os projetos enviados pelo Executivo. Então, nós vamos buscar o cumprimento, se caso, eu espero que se chegue a uma conclusão. Se não, nós vamos buscar o cumprimento do orçamento que foi enviado. Porque as pessoas que dependem não podem pagar por isso. No caso do dia 10? No dia 10, nós temos pagamento de prestadores de serviço. Se o orçamento não for aprovado daqui até lá, pode ser que os prestadores fiquem sem receber. Em fevereiro, por exemplo, nós teremos licitação para a limpeza pública, para a coleta de lixo da cidade. Essa história dos prestadores de serviço é que rendeu? Rendeu porque os vereadores não aceitam isso e dizem que a história não é bem assim. Outra pergunta que se fazia ontem, alguns vereadores de oposição ao prefeito. Se ele mandou o orçamento em setembro para a Câmara e até novembro ele tinha maioria, por que não votaram logo? O argumento é que a emenda que foi feita, a modificação feita, que precisa ser sancionada ou vetada pelo prefeito instituindo a tal da emenda impositiva, o prefeito engavetou e nem sancionou e nem vetou. Então um lado fica acusando o outro, né? Vai nessa, vai nessa então. Ninguém se entende. E Pimentel Filho, que é líder dessas oposições, é o, digamos, uma espécie de porta-voz, também falou dizendo que a verdade não é bem essa. Olha aqui. E depois eu vi alguns jornalistas falarem e o prefeito falando que provavelmente não terá como pagar os prestadores de serviço, não é? Olha, quem não gosta de prestadores de serviço não somos nós, não. O prefeito não está faltando com a verdade. Ele não está falando a verdade. Para não dizer outro termo. O prefeito tem a faculdade do artigo 28 da LDO que dá ao prefeito a condição de pagar. Não só os prestadores de serviço, mas todos os funcionários públicos municipais. O prefeito sabe disso. Aí o prefeito quer, mais uma vez, jogar a opinião pública contra os vereadores. Isso não é dialogar, Max. Não é dialogar. Nós estamos muito serenos com tudo isso. As emendas do positivo é em torno de 14 milhões de reais. Num orçamento de 2 bilhões é 1,2%. O prefeito diz que não tem como tirar recursos. Ora, se Patos, São João do Cariri, São José do Rio do Peixe, se Patos, se João Pessoa tem, se esses prefeitos têm capacidade administrativa de gestão de implantar nesses municípios e outros municípios que tem no estado da Paraíba. Só alguns que eu estou... Bahia, por exemplo. Os vereadores lá têm emenda. Cada um, 250 mil reais. Se esses municípios têm capacidade administrativa de gestão de fazer, Campina Grande não tem? É moído. Moído. O ano começou bom nessa história dos debates. Agora, os vereadores de oposição lembram também de duas coisas nessa realidade que está se apresentando. A primeira delas é de que quando era vereador aqui em Campina Grande, tem gente que nem lembra, mas Bruno Cunha Lima foi vereador. Diz que Bruno queria emenda positiva de 10% do orçamento. Não era de 1,2 não. Queria de 10%. Aí hoje, como é prefeito, quer 0,5%. Quando você senta na cadeira, vê que a realidade é outra. E um vereador também me lembrou hoje de manhã, por telefone, que há pouco tempo, até o final do ano, o prefeito Bruno Cunha Lima costumava dizer o seguinte, pedido só é feio para quem nega. Ou seja, você, qualquer um de nós, pode pedir qualquer coisa a qualquer pessoa. E o outro dá se puder ou se quiser. Então, na filosofia de Bruno, pedido só é feio para quem nega. Não é para quem pede, não. Eita, velho. A política tem essas coisas, né? É, muita coisa. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá. A boca maldita de hoje vem do ex-governador e ex-senador Cássio Cunha Lima, ainda naquela entrevista que ele deu aqui na sede da OAB, quando alguns juristas eram homenageados, entre os quais o pai dele, o saudoso governador Ronaldo Cunha Lima. E Cássio se expressou exatamente sobre a história de Romero Rodrigues se aliar ao grupo de João Azevedo. Ele disse que Romero não tem muita chance perto de João Azevedo, não. E fez uma outra revelação, que em 2026, palavra de Cássio Cunha Lima que você vai ver agora, em 2026, o senador dele é Veneziano Vital do Rigo. Olha aí. Claro que Romero tem projeto conosco, antecipo sem nenhum problema. Romero querendo ser candidato a governador em 2026, desde já tem a manifestação pública do meu apoio. Não só o meu, mas de Pedro. E vamos trazer todo mundo para apoiar. Romero tem espaço conosco. Fica muita gente, não, Romero vai se aliar ao governo. Ele não tem espaço ao lado de João Azevedo. Ele não tem espaço ao lado de João Azevedo. Agora, conosco, não. Se Romero pretender uma candidatura ao governador, tem o nosso apoio. São duas vagas para o Senado. Eu tenho um compromisso já firmado com o senador veneziano. Um dos meus senadores, em 2026, será o senador veneziano. Mas tem outra vaga, que pode ser de Romero também. Viu aí? Agora, o que é que se discute nas rodas de bate-papo sobre política aqui em Campina Grande? É que nunca antes na história da política local, alguém antecipou apoios assim com três anos de distância. E que em três anos muita coisa pode mudar, né? Mas cabe a nós aqui fazer o registro. Foi a boca maldita de hoje e assim a gente conclui a nossa coluna, lembrando que amanhã teremos o Ponto a Ponto. Isso, não teremos hoje o contrato de transmissão do basquete. Amanhã teremos o Ponto a Ponto, o programa inédito. Inédito, ao meio de 30, com o senador veneziano Vital do Rigo. Muito bem. Bom fim de semana, Paulo. Igual, gente. Próxima semana, muito provavelmente, o senhor estará com o Bruno aqui, porque eu devo ir para a noite na próxima semana, apresentar o ITN, excepcionalmente. Saudado bom é assim. Ele tira a guarda em qualquer posto. Tá bom, Paulo. Bom fim de semana, amigo. Igual. Tchau. 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 Obrigado.